Oi, eu quero saber a sua opinião a respeito dessa notícia, viu? Mayra Cardi é criticada na web após dizer que deseja ser submissa todos os dias ao novo namorado. A influenciadora Mayra Cardi foi criticada aí na web nessa quarta-feira, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher por ter compartilhado uma declaração aí para o seu novo namorado. O youtuber Tiago Negro, em que diz, desejar ser submissa a ele todos os dias. Entre aspas, olha a declaração. Eu encontrei o único homem que serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida, daqui em diante. Diz parte do texto publicado aí na internet. Na publicação direcionada a Tiago Negro, ela disse que sempre ouviu o conselho de sua vó que dizia para ela encontrar um homem que tenha masculinidade superior a ela. Mas, gente, Mayra, deixa eu só fazer um reforço para corrigir. Qualquer homem tem uma masculinidade maior do que a sua porque você é mulher. Eu estou só fazendo uma reflexão, não é não? Então, isso aí já cai por terra, né? Continua, Mayra. Estar com ele é desafiador. Minha avó sempre disse, a Mayra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior a dela. A minha avó, que passou a vida inteira me dizendo, o homem não presta, não acredite neles, contraditório, né? Disse Mayra em sua conta nas redes sociais. Com mais de 8 milhões de seguidores, né? Teve gente que achou isso um desserviço à população. Após a declaração aí nas redes sociais, a Mayra foi alvo de críticas. E usuários criticaram a reprodução do conteúdo do texto justamente no Dia das Mulheres. Olha só o que disse uma mulher em uma rede social vizinha. No Dia das Mulheres, a Mona lança uma dessas falando que quer ser... Eita, vou repetir. No Dia Internacional das Mulheres, a Mona lança uma dessas falando que quer ser submissa ao namorado novo. Pelo amor de Deus, Mayra Cardi segue sendo desserviço para a população desde sempre. E ela se envolveu, inclusive, com problemas, com polêmicas relacionadas a ser uma coach sem ser nutricionista, né? Uma coisa bem assim. Olha só um outro comentário, viu, gente? É bonita, é gostosa, aceita chifre e ainda é submissa ao marido. Difícil encontrar uma preciosidade como ela. A Mayra sabe causar. Ela gosta de engajamento. É impressionante. Aí, depois dessa repercussão toda, ela fez um novo post em que a frase foi retirada... Dizendo que a frase foi retirada de contexto. Sempre é, né, Mayra? Olha, apesar disso, não explicou qual seria o contexto adequado para o termo. Desejo ser submissa todos os dias da minha vida. Vamos ser sinceros, Mayra. Mayra, você é muito inteligente. Você é uma mulher muito inteligente. Você só quer biscoito. Eu não gosto nem de estar dando pitaco e tal, mas é porque a gente fala um negócio desse. Sabendo que tem muitas mulheres que são presas em um relacionamento, são abusadas, sofrem violência doméstica, aí vem você, a padrãozinho, falar o que é, que a mulher deve fazer o que não deve. Para, que tu não é mais tendência, minha querida. Você não é tendência. Tem muita gente que ainda cai na sua. Tem 8 milhões de seguidores só na rede social, né? Mas venha cá e vamos lá, Mayra. Você é um desserviço para a sociedade. Sabe por quê? Porque você está copiando aquela ideia da coach que viralizou essa semana, dizendo que o homem tem que ser homem dentro de casa, que não é nem para lavar um prato. Conversa. Olha só, a gente está no século XXI. Mulheres são guerreiras. Mulheres são guerreiras. E aí a Mayra está querendo surfar nessa onda da coach que está dizendo que o homem não é nem para lavar um prato dentro de casa, para ter a masculinidade aflorada. O homem tem que pegar, varrer casa, passar pano, lavar roupa, passar roupa, para ajudar a mulher, que além de trabalhar durante o dia, cuidar do menino durante a noite, deixar a casa limpa, e ainda cuidar do esposo, uma jornada quádrupla, muitas das vezes, vai tu. É porque a tua fatura do cartão, só a tua fatura dá mais de um milhão de reais, né Mayra? Mas vai tu ser mãe de sete filhos, numa comunidade, para tu ver se esse discocinho barato cola. Ah, desculpa gente. Desculpa. Falei e estou leve. Isso não é coisa que se faça. Está numa altura dessa do campeonato, falando um discurso tão retrógrado. Retrógrado. Aí depois vem dizendo, ah, foi fora de contexto. Então é muito é dar sabida, mulher. Vai vender teus custos. Ainda está querendo vender custos com o Tiago Negro, né? Parece que é uma sociedade que eles assinaram. Isso não é um compromisso, não. Isso é uma sociedade, né? Porque muito sabida, ela já está pensando. Isso foi quem disse. Quem disse isso foi o Léo Dias. Que ela já está querendo um curso com o Tiago Negro, né mulher? Eu vou ficando por aqui. Fábio do Bú, língua solta da TV. O meu carinho é tudo para você. A qualquer momento, eu volto para falar, tá bom? Cheiro, fui.